Conversar com o Márcio Werner nesta oportunidade, uma oportunidade de orgulho para a família Werner e uma loja impressionante para atender toda a região, né Márcio? Com certeza, para nós é uma satisfação também poder estar inaugurando essa obra para atender toda a nossa cidade e as nossas regiões aqui, circunvizinhas. E contamos com a ajuda de todos os clientes, fornecedores e funcionários e para nós é motivo de muito orgulho hoje. E os planos para o futuro, já que a gente não para, né? Tem que sempre pensar na frente. Existe a possibilidade de expansão também do grupo em Itajaí e outras regiões? Sim, é a nossa intenção, né? Está dentro do nosso planejamento. É assim que possível começarmos em Itajaí e na região também da Oswaldo Reis com atendimento preferencial para a comunidade Itajaí. Grande abraço para você, prazer imenso. E a região está orgulhosa de ter o grupo Promenac Canvel inaugurando a sua mais nova e excelente loja. Amplitude total de bom atendimento para você, cliente Promenac Canvel. Parabéns para toda a sua família, Márcio. Muito obrigado. Um abraço para todos. Obrigado. Obrigado.